Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, o Olacir. Deixa eu te perguntar uma coisa, sei que essas coisas a gente não pergunta pra homem, né? Mas, você acha que eu tô elegante hoje, Olacir? Qual é a sua visão a meu respeito, hein, Didi Mocó? Fala pra gente, Olacir. Grande abraço, Olacir. Tô rindo aqui, mas Olacir é um cara bem legal, né? Pena, hein, Olacir? Um abraço, viu? Obrigado aí por ser amigo da gente aqui. Tinha que mandar esse alô. Pedrão, vamos começar o programa diferente? São José dos Campos recebe uma das duplas mais queridas do Brasil. Quem é? Chitãozinho e Chororó. E você não pode perder de forma nenhuma. Tá aí o Dodô à frente desse trabalho aí, trazendo essa dupla fantástica pra São José dos Campos. E eu vou estar lá assistindo Chitãozinho e Chororó. Vou ser convidado, hein? Deixa eu ouvir mais um trechinho. Chapéu, cinto, cinturão, bota e bom show pra vocês aí. Olha, a Prefeitura... Tá bom, vamos começar o programa agora. A Prefeitura de São José dos Campos vai fazer um grande investimento na construção de uma quadra esportiva, isso no bairro Parque Industrial. Aliás, é uma luta do vereador Mota. Vereador Luiz Carlos Mota tem trabalhado pra caramba, ele ao lado do seu assessor aí, o Fávaro, né? Feito um trabalho fantástico. E é claro que eu não poderia deixar, o Mota não iria conseguir fazer isso sozinho. Teve, sim, a participação do Prefeito de São José dos Campos, da Prefeitura de São José dos Campos. E como eu falo sempre aqui no programa, eu sou um cara justo. Eu gosto de justiça, né? Quando a gente tem que cobrar, a gente cobra e que se dane. Mas quando tem que elogiar, elogiamos na mesma quantidade, na mesma intensidade. E o Prefeito Carlinhos Almeida hoje estava lá pra assinar um contrato com a empresa pra construir uma quadra gigantesca, uma quadra muito bacana pra ajudar a comunidade daquela região, né? Privilegiar a comunidade da região do Parque Industrial Zona Sul de São José dos Campos. Eu estive lá, é melhor que eles falem e você vai saber mais ou menos a amplitude desse investimento. Mostra aí. É uma obra que começa já na segunda-feira. Pode vir com a tua equipe. Segunda-feira o pessoal vai estar aqui demolindo esse espaço pra iniciar a construção deste novo espaço, que eu vou te passar inclusive uma cópia, tá? Esse espaço começa na segunda-feira a obra dele e tem 240 dias pra ficar pronto. Então, é um trabalho aí que nós estamos junto ao Prefeito, em favor da comunidade, que vai trazer muitos benefícios. A região ganha com equipamento aí de... bem moderno, vai ser bem construído e eu tenho certeza que a comunidade ficará bastante satisfeita com o que virá aqui ao término dessa obra. O valor do investimento, Prefeito? 1 milhão e 600 mil reais. O recurso que a gente tinha conseguido era inclusive maior, mas no processo da concorrência conseguiu fechar nesse valor. Então, é um valor bastante expressivo, porque é uma obra feita realmente com padrões de primeira, com padrões inclusive pra competições. E é uma obra totalmente diferente do que já existe, né? Exatamente. É uma obra... vai ser uma quadra mais ampla, permitindo inclusive competições. E nós vamos aqui remanejar também alguns equipamentos, de maneira que a população vai ser melhor atendida do que era nesse novo equipamento. Hoje eu dei um abraço no Carlinhos e o Almeida, que ele ficou até tonto. Grudei ele aqui, dei um abraço nele. Prefeito, aqui não tem comédia não. Aqui quando a gente... a gente divide as coisas. Eu já falei várias vezes aqui, né? Que o Carlinhos e o Almeida como pessoa eu admiro e respeito pra caramba. O que a gente tem que fazer, às vezes, é cobrar, porque ele é o administrador de São José dos Campos. Quando a gente fala baixo, acho que o tom muda, né? É isso aí, pessoal! Deixa eu aproveitar pra dar um recado aqui, pra você que me assiste. Volta, volta, que eu quero dar essa explicação aqui mais detalhada. É isso aí. Tá na boca do povo, todo mundo tem na boca, na ponta da língua, aquela canção. Eu vou entrando, eu vou comprando os móveis da minha casa. Eu não sei cantar, né? Nas lojas Marabras e o preço é bom demais. Só que o Zezé e o Luciano já deram esse recado aí. Então é o seguinte, neste sábado tem o Sabadão Marabras. E tem que correr, viu? Pra aproveitar, pra comprar móveis de qualidade com os menores preços do Brasil. E tudo em 10 vezes sem juros. São preços sem concorrência. Olha, galera, pode ir direto, viu? Não precisa ir na concorrência, não. Eu garanto que está barato demais. E o Zezé e o Luciano também garantem isso. Vai feliz, viu? Chega na loja feliz, porque você vai trocar toda a sua casa. É neste sábado. Sabadão Marabras. Os menores preços do Brasil. Tudo em 10 vezes sem juros. Então vem fazer a festa. Lojas Marabras. Preço menor. Ninguém faz. Aí sim. Bom, vem aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá. Esse carro aí, gente, que foi apreendido. Quero destacar aqui o pessoal da equipe de VK, que o Tom é o chefe dessa equipe. O Alexandre. Tem a galera toda lá. O Edmilson. E eu chamo de vermelho. Não é vermelho, não. É vermelho mesmo. O cara é fantástico. Eles encontraram um carro e nós conseguimos flagrar isso. O momento em que eles estavam passando... Eu tiro o sínio policial. Eles viram o carro, um ágil. Esse carro tá suspeito. Vamos chamar aqui. Isso é ser polícia. Mostra aí pra gente acompanhar. Você conta, senhor Lardig. E a gente... Por gentileza, você conta. Uma pesquisa de placa aí, prossigo? Positivo. É Fox, novembro e papa, terceiro, quarto, nono, quinto. Fox, novembro e papa, terceiro, quarto e nono, quinto. O que é sério? Colega, é um ágil e preço, ano 2013, com queixo de roubo. O que é sério? Ah, positivo, senhor Cão. Positivo. Tá na mão aqui, tá? O que tá essa aí? Positivo. Qualquer coisa eu imprimo aqui pra você. Parabéns à polícia que fez esse trabalho fantástico. E olha só, esse ágil e roubado, a gente não sabe nem de quem é o dono agora, a polícia tá fazendo o levantamento pra poder devolver o carro pro legítimo dono. O pancada de pau roubou esse carro. Ele tava andando com o carro como se fosse dele. Mas os policiais, olha lá, o Tom, tá ali o Edmilson, o Paulinho também estava lá, o Paulinho, boa pessoa, e conseguiram recuperar esse carro graças ao trabalho bem feito por esses policiais. Parabéns, viu, o pessoal da Divecara e o doutor José Henrique de Paula Ramos, que é um delegado fantástico também. Vem aqui, que eu quero falar agora do charlão negócio. O charlão, vou dizer um negócio, você fala, fala, é muito nhenhenhé, quero ver se você tem bala na agulha, hein? Acho que você tem que me provar aqui que você é realmente a bola da vez, seu charlão, hein? Boa tarde, Tony Braid, seu programa Fala de Segurança aqui tem pra você, Tony Braid, um barato aqui que fura até a parede, aqui no desafio o charlão, não. Ela não é parça, tá aqui pra você, a marreta e a talhadeira fura até a parede. E vem amanhã o maior show na nossa região, Chitãozinho e Chororó, patrocinador oficial é o charlão negócio de tec, 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 tec. Ai, charlão, você é um figurão, cara. Essa é a grande verdade, viu? Olha, e você quer comprar o seu carro, passa na loja do charlão, tem uma promoção pra esse final de semana. Dá uma passadinha na loja do charlão, visite o site do charlão. Qual é o site do charlão? charlãonegócios.com.br. Fala aí, Júnior. Fala, Júnior. É charlãonegócios.com.br, Tony. Tá, meu, o cara quando não tá com pulga tá dormindo, meu. No dia 16 de março, nós mostramos aqui imagens de um acidente entre um carro e uma motocicleta na Avenida João Marçom. Lembra disso? No bairro Vila Industrial, o motoqueiro, né? A vítima, na verdade, do acidente, esteve aqui hoje. Nós já havíamos falado disso, eu acho que ele não assistiu, vamos falar de novo aqui. Esse aí é o motoqueiro. E eu falei que provavelmente ele estaria passando ali pela esquerda, ou o cara fez uma ultrapassagem, ou pela direita. Então ele teve hoje aqui, contou a versão dele, né? Já tá se recuperando, graças a Deus. E a gente vai falar aqui qual foi a versão que ele nos contou. Ele estava corretíssimo quando o motorista da Kombi atravessou na frente dele e acabou jogando o motociclista no chão. A gente é justo pra caramba aqui. Não é por questão de processo, pode processar. O que eu mais tenho aqui nas costas é processo, mas eu gosto de ser justo, tá? O motoqueiro estava correto quando foi fechado pela Kombi e acabou caindo e se machucando. Eu quero que você se recupere e uma hora a gente toma um café aí, tá bom? Eu acho que a gente tem que ser justo. Se eu falo de justiça, então a gente dá a mão pra o matória. Duvido que a concorrência faça isso. Tenha caráter pra fazer isso. Eu tenho. Se errei, a gente fala na hora aqui que dá a mão pra o matória. Tá bom? A concorrência vai falar mal de você. Pode falar, ninguém assiste mesmo? Chama o intervalo que eu volto já já em Analígia.